Estamos de volta com o Vale Urgente, vem pra câmera 1 aqui, mais um espertalhão preso, hein? E dessa vez, um fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda foi pra tranca, vai tomar banho de canequinha, suspeito de corrupção. Isso foi na tarde de ontem, no prédio da instituição, no município de Taubaté. O homem de 46 anos teria pedido propina para uma empresa no ramo de materiais de construção da cidade, pra poder fazer a liberação. Mas tem uma multa gigantesca, né? A Fazenda multa realmente, e ele, pra aliviar a multa da empresa, pediu a propina. Ele teria oferecido à empresa aí, né? A redução da multa, aquela historinha toda, e o alto de infração seria de 10 mil reais. Aí dá uns trocadinhos, né? Pra poder deixar passar batido. Não foi dessa vez, foi pra cadeia e vai responder aí os rigores da lei. A polícia está atenta. A justiça, quando cai na mão dela, trabalha direitinho. Então, parabéns aí a quem está neste caso, né? Por meio de nota, a Secretaria da Fazenda informou que já determinou a abertura de um inquérito, um processo administrativo disciplinar, junto à Corregedoria da Fiscalização Tributária. Brincadeira isso, né, gente? Não vale a pena trabalhar? Você trabalha, põe a cabeça no travesseiro, dorme direitinho, na verdade, acorda no dia seguinte, numa boa, como está todo mundo aqui atrás das câmeras, me olhando, rindo, ganham bem pra caramba, saem daqui, descem aqui, tomam um chopp e vai pra casa rindo. É bom isso aí, não é? Quem ganha bem, sem precisar roubar ninguém, né? É por isso que eles riem bastante aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo menos que eu estou vendo, não tem ninguém sério aqui, né? Prefeitura de São José dos Campos volta com a tesoura cortando tudo. Final de mandato é assim mesmo, viu? Quem vai assumir, ponha as barbas de molho, porque vai ter que pagar muitas dívidas. Agora com a lei de fiscalização, como é que é o nome? Responsabilidade Fiscal. Quero ver se isso vai acontecer, né? Márcio Correia, está preparado aqui. Eu não vou sentar hoje, porque isso aqui é perigoso cair. Eu sento esse troço que cai aí e já me complica a situação, né? Pode sentar, senhora é vindo. Márcio, mais corte na Prefeitura de São José dos Campos. O que você tem aí? Então, ontem a gente falou no Bande Cidade, primeira e segunda edições, sobre a cesta básica dos servidores, a cesta de Natal, que esse ano vai passar em branco. Eles tiveram o corte da cesta de Natal. E agora também na área da saúde e na área da educação. Tem uma reportagem, foi feita pelo Otávio Baldin, ele fala que os secóis estão sofrendo com atraso dos repasses e por conta disso as crianças das creches, né, do convênio com a Prefeitura, tiveram a redução da merenda. Ou seja, diminuiu a quantidade daquilo que era servido para as crianças. Eu não sei se você tem essa informação, talvez eu te coloque aqui em maus lençóis. Mas tiraram algum dinheiro dos secretários, daqueles comissionados, que voltaram a assumir algumas secretarias? Algum dinheiro foi tirado do bolso desse pessoal? Eu preciso responder se você não tiver a resposta aí. Geralmente o corte é pela base da pirâmide, né? Agora, os problemas que são gerados geralmente por quem está no topo da pirâmide, geralmente a gente não vê esses cortes virem de cima para baixo. Geralmente é de baixo que eles começam, né? Saiu muito bem, Márcio. O que mais você tem? Além das creches dos secóis estarem sofrendo com atraso dos repasses e redução da merenda também na área da saúde, pessoas que dependem das sessões de fisioterapia estão tendo muitas dificuldades para conseguir agendar essas sessões. A gente vai mostrar uma idosa de 72 anos, a dona Maria Aparecida Nunes, que não consegue. Desde o mês passado ela não consegue, o médico indicou, ela sofreu vários AVCs, né? E o médico indicou para ela sessões, duas sessões por semana e ela está tendo essa dificuldade. Bom jornal logo mais e você saiu muito bem, hein? Eu posso falar porque eu não tenho rabo preso com ninguém. O problema é o seguinte, não é o Partido dos Trabalhadores que defende a população, que defende o pobre? Vocês não vieram para defender o pobre? Pois é, corta na saúde, corta na merenda escolar, os tablets até hoje ainda não funcionam. Tem gente que fala, o Tony Blade, você é um língua de trapo. Ou eu estou aqui para falar a verdade ou não há necessidade desse apresentador estar aqui. O dia que eu sair desse programa é porque eu fui proibido de falar a verdade. Eu não tenho rabo preso com ninguém e vim aqui para defender a população, você que não tem voz. Tem mais notícia aqui para a gente, hein? É hora de saber das notícias do Vale Histórico com o Pare de Zanini. Chama o Pare de agora aí. O Pare de, o que você tem aí? Boa tarde, Tânio. Boa tarde. A Polícia Militar está em estatulamento pela rua Bertolino Cipriano Pinto, no bairro Vila Expedicionária, em Cruzeiro. Seu apreensão de 85 pinos de cocaína, 36 pedras de crack e dinheiro. Um homem foi conduzido pela delegacia, autuado em fragante por tráfico, recolhido à cadeia de Cruzeiro. E para encerrar, a Polícia Militar está em estatulamento pela rua Ceará, no bairro do Cipriano. A menina deparou com um adolescente de 17 anos, entre tudo e suspeita. Ele foi avançado, foi encontrado 20 porções de maconha, 15 pinos de cocaína, 10 pedras de crack e 50 reais de dinheiro. Ele foi levado para a delegacia, foi feito com biote de ato infracional de tráfico e ele ficou apreendido à disposição da justiça. Obrigado, Paredes Anel. Deixa eu fazer uma correção aqui. Não que o Márcio tenha rabo preso com alguém. Ele segue a regra, ele segue a norma, porque ele é um bom profissional. Eu sou o quebra-regra. Eu sou o cara que fala a verdade, doa a quem doer. Quem não gostou, eu vou sair já já doar. Fica à sua disposição. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Se Deus quiser, a gente está de volta amanhã, aqui, nesse mesmo horário, para defender você, cidadão do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.